É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo rápido aqui de como fazer em Minecraft E nesse vídeo galera a gente vai ensinar vocês a fazer a poção de veneno Vamos lá, vamos chegar aqui no local onde a gente guarda os nossos equipamentos para fazer as poções E claro que você tem que ter bancada né galera, para poder fazer E vamos lá, para a poção de veneno eu vou precisar de verruga do submundo ou do nether E olho de aranha, vou pegar esses daqui Aí você vai precisar é lógico também da garrafinha com água Eu já tenho algumas separadas aqui com água que eu vou levar, são três Para cada bancada você pode colocar até três tá galera Vamos lá, um, dois, três Aí você coloca primeiro a verruga, vai ter um tempinho para a gente poder descer essa parte aqui E depois que ele terminar a verruga você coloca o olho de aranha Aqui eu botei 14, mas ele só vai usar uma Aí depois eu tiro e coloco o olho de aranha sem problema nenhum Tá terminando aqui a verruga Pronto, já foi Agora tá maligna a poção E a gente coloca aqui o olho de aranha E vamos esperar o mesmo processo Para terminar E a gente vê aqui a poção venenosa ou poção de veneno Como você queira chamar tá galera Lembrando que nessa playlist tem quase 100 vídeos tá de como fazer em Minecraft Qualquer coisa que você precisar é só colocar aí nos comentários que a gente faz Para você E olha só galera Poção de veneno Ela dura 45 segundos Tá aí pronta a nossa poção de veneno galera Eu posso tirar, ó Você tá vendo aqui como é que fica Eu posso simplesmente deixar aqui Que ela fica com a poção aqui na bancada Esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Se você tá gostando da série se inscreve aí no canal Deixa seu like aí para ajudar Qualquer dúvida, pedido, comentário, sugestão É só deixar aí que a gente responde galera Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu